E aí pessoal galera do Panacuma Pé com Areia que você ganha a bacalhada com vocês, Deus abençoe, vou começar mais um vídeo aqui da feira de gado, agora é cedinho né, feira da vaca leiteira, pessoal vou iniciar esse vídeo aí, vou vocês verem o movimento aí, viu? E como é que está bem aquecido aí o começo aí, muito bom, certo? Então gente, quem não for inscrito, vá se inscrevendo aí, deixando aquele like lá pra ajudar a nós, muito boa fira aqui pessoal, cedinho, certo? Vamos ver aí que aqui choveu bem ultimamente, pessoal, tem chovido bastante, né, do começo do ano até agora vem chovendo todos os dias, em várias regiões do Nordeste, do Brasil, vamos ver aí como é que está o começo do gado, viu? Olha aqui pessoal, mais uma vaca aqui, nosso cidadão, é uma bezerrinha, bonita aqui, olha aqui, vamos ver aqui, você está pedindo quanto nela? Quatro mil, quatro mil, quantos litros de leite mais ou menos? Vinte e cinco no dia, 25 no dia, benze a Deus, né? Muito boa aí pessoal, olha aí pra vocês verem ali, olha o bração dela aqui, viu? Que que está xeringando leite, vinte e cinco nas duas tiradas, olha aí, tem quantas crielas? Tem quantas crielas? Segunda cria, segunda cria, muito boa aí, olha aí a vaca do cidadão aí, olha aqui pessoal, mais uma vaca aqui do cidadão aqui, ó, o rapaz aqui, viu? Ela está apartada, né, isso? Ela está dando média, está pedindo quanto nela, na realidade? Mil e quinhentos, quantas árboles mais ou menos, ó, acho. Uma nova roupa, né? Muito boa aí, então é isso aí, gente. Olha aqui pessoal, tem uns vaca aqui, ó, mas eu não sei quem é o dono aqui, ó, certo? Olha aí, olha aí, ó. Então é isso aí pessoal, vamos continuar aqui, hoje tem bastante vaca por ali, viu? Vamos continuar aqui pra ver, nós ver como é que vai ser a situação aí. Olha aqui meus cidadãos, mais uma vaca aqui do rapaz aqui, ó. Viu? Olha aqui. Está pedindo quanto de leite mais ou menos essa bicha está dando? Está dando vinte e dois. Vinte e dois. Aí, está pedindo quanto nela? Quatro e oitocentos. Quatro e oitocentos. Deu uma aquecida pra essa uai e o gado aí, ó. Olha aí, a uva, a versão dela. Olha aí, pra vocês verem. Né? E... Por conta da chuva, né? Chegando uma chuvadazinha aí, ó. Quero vinte e dois litros dessa. Aí, olha o braço daquela uva ali. Vamos perguntar aqui, assim, vai até ver. Ela pedindo dessa. Daí, sei o que fazer. E... E a solta tá pedindo quanto nela? Três seiscento. Três seiscento. É... Ela é uma chuvadazinha de gesto, né? Ou não? É... Ela tá dando leite... Quanto de leite, Mohamed? Tô dando... Dezessete quadros. Dezessete quadros. Olha aqui, pessoal, aqui, ó. Olha aí, para vocês aí. Então, é isso aí, gente. Vamos continuar aqui a pesquisa de preço aí. Essa daí não cresce, mano. Olha aqui, pessoal. Vamos lá, com a nossa amiga aqui. Nosso cidadão aqui sempre deixa eu filmar aí, ó. As vacas dele aqui, ó. Muito bonita. Tem essa outra aqui, pessoal. Aqui, ó. Muito bonita aí, ó. Olha aqui, ó. Uma bezerrinha aqui. É... Tá pindo quanto nessa daqui, Mohamed? Quatro duzentos. Quatro duzentos. Quatro litros de leite, mais ou menos. Ela tá paredinha de novo. Tá paredinha de novo. Só tô tirando uma vez. Tá dando em média de nove quatro, já, PC. Nove quatro. Só tirando uma vez, porque... É paredinha de novo, né? É... 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 Olha o boi, brava, ali. Olha aqui, pessoal, mais uma vaca aqui. E essa daqui tá pindo de quanto, né, lá? Três mil. Três mil. Quanto é um litro de leite? Ela tá dando uma vaga de uns doze voadas no dia. Doze voadas. Doze tiradas. Nas duas tiradas. É... Primeira cria também. Primeira cria também. É tudo novinho aí, ó. Viu? Aqui é a... Essa é a primeira muda. Primeira muda. É garantida. Aqui é a vaca do cidadão, meu irmão, gente. Porque aqui eu conheço ele. É um gado garantido aí. Aí eu... O pessoal querendo pode ir lá na entrada do crujão. É minha casa. É, né? A chaveta também. Pronto. Você quer deixar o contato pra alguém que quiser? Vender alguma coisa? Talvez você vai perguntar onde é a casa de Marcos Bahia. A entrada do crujão. Pronto. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisinha. Gostar por lá. Obrigado, meu amigão. Deus abençoe. Tudo de bom, viu? Aí, pessoal. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Riva. Aqui de Capoeiras, tá certo? Olha aqui, pessoal. Mais um anuvia aqui, ó. Viu? A 4.500. Aí ela tá paredinha de novo aí, pessoal. Não tem como eu informar a lactação dela, tá certo? Porque aí ainda é desgotando, né? Aí é tipo ajeitando ainda. Vocês entendem como que é? Olha aí pra vocês verem mais outra aqui. Também na razão de 4.500. Tudo paredinha de novo. Viu? Mas e com uma boa linhagem pra o leite, né? Olha aí, pra vocês verem aí, ó. Vamos ver que raça aí. Vamos continuar aqui, pessoal. Aqui mostrar outras vacas aqui, tá certo? Olha aqui pra passar mais outras vacas. Não tá pedindo 3.200. Essa daqui, 15 litros de leite. Aí, aí, pra vocês verem. Tem essas outras aqui, pessoal. Aqui, ó. Tem bastante gado, pessoal. Aqui, ó. Tem bastante vaca. E o tempo é pra chuva, pessoal. Olha. As novas aí, que tudo que engana, quase que eu vendo. Olha aí. Tudo nessa razão de 4.500 aí, ó. As novas. Vê? Tiradinha. Tudo novinho aí de parida. Os ubs tão inflamados aí. A gente tem como eu informar aí, pessoal. Certo? Então vamos continuar aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Aqui, a vaca do cidadão aqui, ó. Tá certo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa novia de primeira cria, bem linhada, novinha. Olha aqui. Viu? Vamos perguntar aqui o leite dela aqui. Como estão disputando ela aqui. Muito boa aqui. Essa matéria na disputa de compra dela aí. Vamos ver aqui. Olha aí, pessoal. Uma caneca de 10, bem cedo. E outra de... De 7 e 8 de tarde. Tá pedindo 3.400, viu? Olha aí, ó. Muito boa. Vamos continuar aí, pessoal. Aqui, pessoal. Mais outras vacas aqui. Certo? Deus abençoe cada um de vocês. Desde as feiras de capoeira todas as sextas. Tá certo? As 4 e meia da manhã até meio-dia. E a feira de vaca leiteira é única. Pesquisa aí no Pernambuco. Só existe aqui no capoeira. Feira de vaca leiteira, gente. Tá certo? Olha aí, pessoal. Olha o braço da vaca aqui, ó. Viu? Olha aqui, a outra aqui, ó. Vamos perguntar aqui o valor e a lactação delas. Moçadão, você tá pedindo quanto nela? 4.500. 4.500 uma pela outra, é? Não, a outra é 4.000. Essa daqui é 4.000. E quantos litros de leite, mais ou menos? 8.000. 18.000. E essa daqui? 18.000. 18.000. Essa já tá prenda. Ela tá prenda, né? Pronto. Melhor ainda aí que já veio o look em cima, mais ainda, né? Olha aí, pessoal. Pra vocês verem. Muito obrigado aí, viu? Deus abençoe tudo de bom. Aí, aí, pessoal. Pra vocês verem. A vaca é tudo nova. Eu fico feliz demais aí por isso aí, pessoal. Então, olha aí. Vamos continuar aqui, pessoal. Tá certo? Tem bastante gado hoje. E a chuva chegando. Olha aí, pessoal. A vaca aqui do cidadão. É a nuvia, né? Primeira. Olha a nuviazinha aí, primeira cria. Beleza, beleza. Tá pedindo quanto nela, meu cidadão? Pedindo 3 nela. 3.000. Quantos litros de leite, mais ou menos? É de compra, né? É de compra, né? Mas o cidadão informou mais ou menos, não. Não, não. Não, né? Pronto. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Viu? Eles não sabem formar o leite, porque é de compra. Mas ela é bonita aqui. Olha, o bezerrinho aí, ó. Uma bezerra. Bonita toda. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui, viu? Olha aqui pra essa mais uma vaca aqui, ó. É uma girolanda. Muito bonita aqui, ó. Ela é segunda cria, primeira cria. É a nuvia ainda aí, ó. Aqui é uma bezerra. Sim. Um bezerro. Muito bom aí, ó. Olha o braço dela ali, pra vocês verem ali, gente. Ela é toda pretinha e tem a bola do oi, que nem de rua. Olha lá. Tá pedindo quanto, meu cidadão, né, Lá? Olha aí, pessoal. 3.400. Eu tava pedindo. Viu? Tá te dando 3 litros de leite. Uma tirada só. Ele tá tirando uma vez só. Mas ela é bem bonita mesmo. É um jeito de usar aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, meu cidadão. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui, tá certo? Olha aqui, pessoal. Mais uma vaca aqui, ó. Muito bonita aqui. Olha aí, ó. Olha o braço dela aí. Certo? Tá pedindo quanto pro cidadão dela? Oi. Tá pedindo quanto nela? Quatro de pau. Dessa daqui? É. Quanto? Quatro. Quatro. Tá dando quanto no litro de leite, mais ou menos? Dezoito pedindo. Dezoito. Com o bezerro. Bezerro bonito. Aí. Vamos ver aqui. O bezerro dela já é grande, já. Olha aí. O bezerro já é grande. Um bezerrinho desse tá aqui na feira. Os caras estão pedindo quanto num bezerrinho desse? Um bezerro desse é um barbito de 700. Um barbito de 700, né? Então ela já sai no preço bom, né? Porque o bezerro já é grande, já, né? Então ela já vai sair no preço bom. Aí já vai sair mais de 4 mil. E o real menos... Menos 700, 3,200. Ela sai, né? Olha, já é vantagem aí, gente. Então é isso aí. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha que pessoal, uma vaca bonita aí, ó. Bonitona mesmo. Olha aí o bração delas aqui. Olha, vocês verem. Mesmo valor. É... Tá por enquanto uma saldão nessa daqui? 4,500. 4,500. E o leite dela, mais ou menos? 20 litros. 20 litros. Bem obrada, bonita ou não? Deixa eu desculpa aí. Olha aí, ó. Ó, vocês verem. Beleza de Deus, ó. Bonita mesmo. Olha, soltar aqui, pessoal. Viu? Aqui é a mesma coisa aqui. Viu? Mesmo valor. 4,500. 20 litros de leite também. Tá certo? Olha aí. Através do canal Simão Precuarista. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha aqui outros aqui. Tá certo, pessoal? Olha aqui, pessoal. É... O cidadão tá pedindo aqui 4 mil. A saca dele é muito boa. Extra. Ah, pessoal. Não dá pra filmar. Pra aparecer o animal bem direitinho. Porque... É a tela... A câmera do celular, né? Não tem como aparecer tudo. Tá certo? Direitinho. O jeito que a gente queria. E é muito gado. Muito arroxo. Olha aí, ó. 20 litros de leite. 4,500. A saca é tudo nova aqui. Olha aqui, ó. Essa daqui também. A mesma coisa. Coisa. Certo? Olha aí, ó. A vaca aqui, ó. 5 mil e de costarinho. Muito bonita aqui. 4,500. Olha o bração dela aí. 20 litros de leite também. E essa outra também, ó. Uma vaca muito reitosa. Ó, gente. É... Feira de gado. Feira de vaca leiteira. Pra quem vem comprar. Ou pra quem pretende vir comprar. Vaca leiteira aqui. Isso é uma caixinha de surpresa. Tem dias que não tem vaca boa. Mas também tem dias que tem vacas excelentes. Viu? Olha aí, pra vocês verem aí, ó. Uma vaca dessa. Girolanda. 20 litros de leite. E ela tem potencial pra mais pela obração dela. Não é represada. E olha aí, ó. Viu? Pra vocês verem aí. Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Tá certo? Aí, às vezes... Eu não posso... Não tem como eu garantir. Tipo, ó. Eu... Amanhã vai ter uma vaca boa. A próxima feira vai ter uma vaca extra. Porque é uma caixa de surpresa. Né? Mas... E... Eu... Eu particularmente eu gostei muito dessa vaca aqui. Viu? Das vacas do cidadão aqui tudinho. São tudo bonitona. E é isso aí, pessoal. Vamos... Continuar aqui. A pesquisa de preço. Ó aqui, pessoal. Mais outras vacas aqui. Mas não sei quem é o... Quem é o dono, né? Não sei como... Formar o preço. Isso aqui é uma novia. Então é isso aí. Vamos continuar aqui, pessoal. Tá certo? Ó, tem um alazão aqui. O pessoal vem pra cá pra passear aí. Deixa aqui. Ó as vacas aqui também. Essas vacas já é pra descarte. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos... Continuar aqui. É... Eu queria saber o... O valor da rouba dessas vacas aqui. Mas eu não sei. Tá certo? Vamos continuar aqui. Que eu quero informar pra vocês. É isso. Aí, pessoal. Faz a variação de preço aqui. Me informei. Aí vai de... 150 até 170. Por aí. Depende da vaca. Depende do rendimento de carcaça que ela tem. Tá certo? É isso aí. Bom, gente. Que nem vocês podem ver aí. É... Está aqui o movimento aqui da feira. Tá certo? Bastante dinheiro. Graças a Deus. Um movimento. O tempo é pra chuva, gente. Tá aí, ó. É isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Esse foi o vídeo de hoje das vacas leiteiras. Tá certo? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Se vocês acharem que eu mereço um likezinho aí, dê aquele like lá pra me ajudar. Comentem se tiver interesse. Tá certo? Tudo isso fica com o teto de vocês e tudo me ajuda. Beleza? Valeu, gente. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.